E só pra vocês terem uma ideia, gente, olha como que está a situação da violência doméstica em Três Lagoas. Somente no primeiro trimestre deste ano, mais de 300 ocorrências foram registradas na Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui em Três Lagoas. Segundo a delegada da DAN, Letícia Móveis, o número de agressões contra as mulheres pode ser maior, já que muitas não procuram a Delegacia para registrar a ocorrência. Infelizmente, ainda temos números altos de registros de boletim de ocorrência, mais de 300 BOs. A gente tem uma média todo mês de 120, 130. São números altos, mas a gente entende que isso é reflexo das denúncias. Não é que as mulheres estão sendo mais agredidas, elas estão denunciando muito, porque a gente sabe que, na verdade, o número de vítimas é muito maior do que aquelas que denunciam. Tem muitas que ainda se calam. Neste ano, três tentativas de feminicídio foram registradas em Três Lagoas. Em nenhum caso consumado, o número de feminicídio reduziu-se comparado a anos anteriores. Sim, a gente precisa focar especialmente nos crimes que são menos graves para não chegar no feminicídio. Isso talvez já seja o resultado desse trabalho que tem sido feito, né? Sim, sim. Principalmente com a ajuda da imprensa, divulgação da lei, dos direitos das mulheres, elas estão mais conscientes e procurando mais se afastar desses agressores para não chegar no feminicídio. Um projeto aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados altera a Lei Maria da Penha para que as medidas protetivas de urgência sejam concedidas no momento da denúncia da mulher à autoridade policial. O texto, que já foi aprovado pelo Senado, segue para sanção presidencial. A medida protetiva é uma ordem judicial que serve para resguardar a segurança e a integridade física e mental das mulheres que se sentem em situação de vulnerabilidade. Em Três Lagoas, as medidas são concedidas rapidamente, conforme a delegada. Mas existem outros municípios que nem delegacia da mulher existe. Por isso, da importância do projeto. O projeto visa dar celeridade à concessão das medidas. É interessante em locais onde não há fórum, não há juiz para apreciar, né? Que não é o caso de Três Lagoas. Mas a gente tem que considerar que muitos locais do Brasil, nem delegacias especializadas há. Então, vai ajudar as mulheres que precisam dessas medidas de urgência. Não é o caso de Três Lagoas, porque aqui a justiça é bem célere, né? Sim, sim. Todos os dias nós encaminhamos os pedidos e os juízes concedem dentro do prazo. Geralmente, 24 horas está sendo dada a decisão. A delegada explica como funciona o pedido de medida protetiva. Não, depende da mulher ter essa vontade, né? A maioria solicita, diria que 90%. Mas tem algumas que só querem deixar o BO registrado, né? E podem pedir depois, né? Nada impede que no momento do BO ela não peça, mas depois nos procure para fazer essa medida se houver necessidade. Apesar de alguns questionamentos a respeito da eficácia da medida protetiva, a delegada doutora Letícia Moves entende que é uma ferramenta a mais na proteção das mulheres. A gente tem que ter em mente que a medida protetiva é uma proteção a mais para a mulher. E principalmente porque a quebra dessa medida, o desrespeito pelo homem, acarreta uma prisão. Então, é muito mais fácil quando a mulher tem uma medida protetiva que o delegado possa prender em flagrante aquele agressor, do que com ela não ter. Então, a gente sempre orienta para pedir e para confiar na efetividade das medidas, porque ela existe sim. Algumas mulheres acabam se arrependendo de registrar o boletim de ocorrência contra o agressor e tenta retirá-lo. Mas a delegada explica que hoje isso não é mais possível. Sim, infelizmente tem. Muitas nos procuram, mas é importante dizer que nos casos de agressão física, violência sexual, não dá mais para retirar a mulher, querendo ou não. A partir do momento que ela fez o BO, a polícia vai dar continuidade na investigação e o Poder Judiciário vai levar até o fim aquele caso com julgamento. Em outros casos é possível retirar? Nos casos de ameaças, injúrias, que são os xingamentos, difamações, aí sim. Agora violência física e violência sexual, não. A delegada esclarece quais são os tipos de violência registrados com mais frequência em Três Lagoas. A verbal com as ameaças e as lesões corporais e vias de fato. As vias de fato são aquelas agressões que não deixam machucados, como puxões de cabelo, tapa. A gente nos últimos anos viu um número muito grande de aumento de passar da violência verbal para a física. Aquela mulher que chega, faz um BO falando que houve a violência verbal e depois volta falando que evoluiu para a física. Apesar de tantas campanhas, os números de violência contra as mulheres seguem altos. A delegada diz que esse tipo de violência é uma questão cultural. Isso é cultural, é a educação, isso depende da gente educar nossas crianças para uma cultura de não violência e de não haver um machismo. Infelizmente, quando a gente tem essas ondas de violência, isso tende a se reproduzir. Então, a gente tem que ter um trabalho pedagógico, social e também da polícia cada vez mais para reprimir os crimes depois que eles acontecem. Geralmente, as vítimas vêm de um ciclo de violência doméstica. A maioria das mulheres são aquelas que já sofreram agressões. Muitas ainda não registraram, mas já vêm de um ciclo de violência. É difícil aquela mulher que no primeiro caso de agressão já nos procure assim.